É isso ai rapaziada, tamo ai no avião e a um bazrar Começamos a ouvir o Dom Ramey Jogar Tina solo porque eu não tenho parceiro Não ia chamar o Boca quando ta jogando com os cara louco lá né Não deixa eu saber não Vamos embora, vou tentar né Mas você já ta ligado que é quase impossível Não faço questão também não de ganhar Mas é bom tentar Eita miséria, passou fogo aqui Deixa eu aumentar aqui Salve Júnior Boa noite ai pro Jorge também, pro Daniel Se bem vindo ai moço sagrado Masa ulhaire Chega uma vez Quero parar a travada Eliminem todos os alvos nao Travada, 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 travada Vou ratajanar Vou ratajanar nesse ao vivo aqui agora Vou ratajanar Salvei Dan, se bem vindo ai, boa noite ai pro Daniel também ó, tamo junto pro Anderson, pro Cauê, pro Alex, pro Boleninho Se bem vindo ai, viu moço consagrado Vamos lá, senta o dedo na curtida ai Não esquece de dar aquela força pra nós que é muito importante ai E tamo junto Chupa uma vez, beijos Vambora que Vamo tentar ganhar ai né Vamo tentar né Tentar, tentar Vamo ver esse aqui, é 762 Esse aqui é mais forte Acontece de se comer né E ai Boleninho, ta louco pra jogar de quilo e não tem aquilo ai moço consagrado Como é que você ta? Bora Salvei Anderson Boa noite, será que tem vitória hoje? Ah, na sola é meio complicado, vou falar pra você E na dupla também, joguei com o meneiro hoje, não ganhei nada Mas o solo é pior ainda Se não ganha dupla, mas não o solo O solo é um cabrado de mata Mas eu sou o cara alone, solidário Solidário Também Tô solitário, na verdade Lutearam aqui né não? Eu não passei ele aqui ou passei? Não passei ele aqui não pô Pegaram o lute aqui Boa noite ai Williams Massalheim Williams Bem vindo ai viu meu gatão Tamo junto Chamou de meu gatão aí fodeu hein Até onde eu falo gatão beleza Mas meu gatão daí é foda Ficou muito forte né Tá louco Isso é louco um Tacharidan Vamos atender esse telefone aqui O outro lá tinha um Inverdance 15 Você lembra? Tem um telefone que dava pra atender Aí a tiazinha da Vivo falava né E oferecia os planos Ai ai, deixa eu ver como é que tá de contrato aqui Sem pressa, sem pressa pra matar os outros Ok né, vai lá né Acaba morrendo Então vamos de boa Entendeu? Sem pressa Boa noite Wallace Mas que eu tenho uns tiros pra cá Marca no minimapa lá em cima Mas não marca no Não no minimapa não Marca na bússola Mas não marca no minimapa O NPC tá meio complicadinho É muito tiro pra matar o cara Se tiver oportunidade aí vou trocar Isso aqui tá bú Mas demora um pouquinho pra mim Tá ela viu Tá a Stove a Braba Olha esse servidor tá zoado viu Se eu morrer é culpa é do servidor Vambora Agora tudo sente saudade Verdade, verdade, é verdade mesmo Tem bastante cara que eu conhecia Que tava pedindo pra... Ih... E eu era um deles Eu não vou negar não Chegou um momento Começou a falar Ô tá na hora de colocar o automapa né Tá na hora de colocar o automapa aí ó Tome ali No meio dos peitos Foi simbora Agora fica com saudade Ó, ele vai na loja ali Comprou avante Toma Comprou avante aí ó Comprou avante aí agora Hahahaha 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 O que você tem pra nóia? Ô Tolinho A minha configuração visual É tudo no mínimo Meu negócio sagrado A maior parte Você entendeu? Priorizando o mínimo O mínimo de gráfico E o máximo de desempenho Você compreende? É meio complicado mostrar tudo Você que está ligado Que está cheio de configuração Mas eu não estou usando o DLSS Está desativado Entendeu? Boa noite aí ô Alain Ô homem eu gostei do mapa Você gostou? Eu também do mapa eu gostei do mapa Não, eu gostei de tudo no jogo na verdade É que o jeitão dele é diferente agora né Você tem que ir mais de boa O solinho Que está mais difícil entendeu? Você tem que andar na rataria Você viu aquele cara na loja? Você acha que ele esperava que Agora por que acontece isso? Eu não sei Parece que está mais difícil o solo desse Do que no outro entendeu? Talvez é porque é um mapa mais fechado Entendeu? Por exemplo o caldeira Você olhava assim Tinha um mato enorme né Então você tinha uma visão Agora aqui não Aqui tem três janelas ali Mais três aqui Quatro Que o cara pode estar mirando Mais lá Mais em cima do teado Entendeu? Muita coisa pra wear E o trouxa anda de jipe Vai parar lá Parou já Solicitando voo de reconhecimento Entendido Vant na AO Reconhecimento online Que vençam mais rato Que vençam mais rato Cuidado Vant está indo da AO Meu Deus do céu Pega teu miserável Também não quero mais Não quero mais Já desisti Boa noite ai Vando Meu Deus do céu Gostei Lançou a porta Fazer Fez dois x-zum Em cima da Argentina Ah É o seguinte né Eu falei Os cara tava preparado Ninguém acreditou Não só na parte bélica Como no futebol Quando eu falei Eu tava falando da parte bélica Os mísseis e as armas Mas o futebol também serve Pegar uma caçada Só pra dar uma esquenta Mas Nada puto apavorado Boa noite ai ô Naresi Bem vindo ai gatão Tamo junto Rapizade Senta o dedo na curtida ai Como é que tá os caras No ouvido do Rapizade Senta o dedo na curtida ai Manda o dedo no compartilhamento Daquela força para nós Que nós estamos precisando Grape-se ai Vai dar uma ajuda boa Com notificação Já há 19 dias Tenho que pagar agora Para receber notificação K 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 Manda uma exclamação Notificação Para os mais chegados Mais considerados ao vivo Manda aí uma exclamação Notificação Para você não perder o negócio Porque tá verdade mesmo Não tá chegando Tem hora que não tá chegando Você acredita? Tem hora que não chega mais Agora a notificação Ultimamente tá muito tenebroso o negócio A única explicação que eu vejo É essa mesmo A Latifa também não tá mais recebendo Ela falou pra mim Ela recebia todas Olha o ratão Você viu? Olha o ratão Você viu? Entendeu? Que desgrama, cara Olha a vida da infeliz Puxa, tem uma sorte do caralho também, viu? O servidor tá lagando demais, gente Só que vamos lá, né? Vamos lá Não sei também se a internet não tá ajudando Não é pra saber O mapa lembra um pouco da joga Lembra, né? Olha lá Eu também acho É só o jogo, cara Ele tá diferente, entendeu? Caramba, tá cheio de pernilonga aqui, cara Matei uns 10 pernilongas Não, 5 matei hoje Que verdade, foi 5 Matei 5 pernilongas hoje aqui Já vi mais 5 ali Se eu matar mais 5 amanhã são 10 Matar mais 5 são 15 Se matar uns 15 pernilongas aí Eu acho que dá uma limpada boa Minha meta é matar 5 amanhã com tapa Assim vai Ô, Gustavo Muita gente prefere Eu acho que a galera tá meio desanimada Vou falar bem a verdade Você Teve muita pessoa nova que chegou Mas Também teve bastante cara Que tá meio desanimado esse jogo Eu percebi já Vamos ver o que que vai virar Ai, ai, ai Acabou minhas balas, cara Bora Ainda bem Ainda bem Servidor tá tudo zoado Não dá não Bota a faca no pescoço de um pernilongo Que os outros ficam com medo Vai embora O certo é pegar ele e falar Não, fazer igual o cara Azul 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 Isso aqui é um deles Ó Isso aqui é um deles Ó Isso aqui é um deles Ó Tá vendo aí? Ó Pode ver direito Cadê? Olha aí Tá vendo aí? A mancha preta aí Morreu Morreu Tá até seco já Por que que ele morreu? Porque ele é forgado Forgado pra caralho Ficava aqui ó Jogando Ficava rodeando aqui ó Aí eu com o pé aqui Pousava no meu pé E eu só de zóio meu irmão né Olhando e pô Mas bicho é forgado hein Só examinando a forgadice dele né E ele vinha e diz Falei ah Aí eu fiz questão de botar o pé Que é a única parte do corpo do homem Que não tem pelo né Daí ele vai ali Porque ali tem veia né Deve Ele deve sentir mais o sangue Porque já fica na flor da pele Porque tem umas veias do caralho né Aí ele falou É ali mesmo Ele desceu e eu já Só que né armado E o menino vem Pousou Falei ah Aí ele fica meio parado Você tem que deixar ele criar confiança Entendeu? Não precisa matar ele Você tem que deixar ele criar confiança Porque ele pôs Ele fica esperando Vê se você vai se mexer Se você não se mexer Ele fala é agora Entendeu? Aí eu fiquei A hora que eu falei É agora Pau Sentei tapa nele Pau morreu Fiz isso com os outros quatro Já era Desci a lapada no pênis longo Cê tá doido Cê tá doido hein Cisquinho Ô Ronaldo eu vou mostrar pra senhora Que eu for no menu ali beleza? Eu mostro pra você lá É É um gordão É um gordão verde basicamente Aí você Nossa perdi o pacote ainda cara Acho não dá pra jogar assim não Vou puxar de novo Até achar um servidor decente Eu vou mandar aí ô Ô Leonardo É isso aí meu amizade Ajuda a nós aí pô Ajuda a nós vender essa rifa logo Meu Deus do céu Não vejo a hora que acaba isso aqui cara Falta 110 números Sei lá Ele já vendeu 220 aí ó Ajuda a nós logo Pra não acabar O Facebook me ajuda Não apresenta a nós Pra dar mais ainda pessoa Passar bastante pessoa Pra não conseguir vender mais rápido Entendeu? A hora que voltar Apresentar de novo Vai vender mais rápido de novo E assim vai Pra não acabar logo esse esquema ainda não? O jogo tá bem pesadinho pra PC né Ah Alan Não sei né meu negócio sagrado Pra mim não Nunca tá né Um computador desse aquele É obrigado a rodar Na verdade tipo assim Não porque Ele é um monstro Última geração Mas ele é um dos bons Entendeu? Então ele tem que rodar Então pra mim Eu nunca percebo Se o jogo é um monstro Pesado ou não Porque ele tá pra mim A mesma coisa em FPS Só que ele drop FPS Em alguns lugares Entendeu? Então ele tá mal otimizado Essa é a verdade É original? É ô Anderson Original do Paraguai É lógico que é original né Comprado na Kabum Ah não Leonardo Preciso fazer isso aí não 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 Preciso mexer com o cara lá não Entendeu? Não é parceiro Mas é foda né O grupo é do cara A ajuda que vai pra ele O cara compra pra Não 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 tem como não Entendeu? Pode deixar Devagar nem vai vendendo Entendeu? Preciso desesperar não Mostra o operador Ô Ronaldo Não dá pra mostrar agora pô Ah caralho Tá no menu ali ó Você devia ter falado Bem na hora pô Isso é um miserável Pera aí que eu mostro pra você depois Deixa eu ver se dá pra Não dá pô Que tem como ele Se tivesse um Spee que funcionava Mas não tem Confira suas armas e equipamentos Aguardamos a mobilização Então Alan A conversa é essa mesmo Tá meio otimizada agora Vou falar em maminha Tem um adesivo novo aí agora Virou maminha É um adesivo novo Figurinha né? Figurinha nova Perda de pacote Mais alguém tá com perda de pacote hoje aí? Ou é só eu mesmo? Talvez é a internet Não sei Perda de pacote é complicado viu? Esse negócio não se brinca Olha isso aqui Você viu? Você atira no cara depois e... Foda hein Treinamento Agora enfrentamos o inimigo de verdade Acho Agora eu vou rataraiar Rataraiar mesmo agora Ratazanar Aí é onde nem tem contrato Só pra ninguém me mexer o saco Se bem que ainda fica sem dinheiro né? Tem que pegar algum Tá jogando até agora está normal então pode ser eu quem vou perder o pacote normal lá três quatro cinza T File je médera Caralho Vou até agora vai Quarenta e seis firm Passaram o hard e exatamente o Disclama Sugiro que se mova. Bora lá. Pode ir afastar pra montar a esquadra. O Stella no grupo tá meio complicado, tá com 170 membros. Já teve mais, né? E aí os caras não se chamam pra jogar. Um chama, o outro não responde. Ninguém fala nada. Tá difícil montar um esquadrãozinho pra jogar. O Patolina ia vir jogar com nós hoje. Mas daí já não respondeu eu. Já perdeu a vaga, perdeu a oportunidade. Tentando escolar um jogatinho paraibano pra nós. Pra nós ganhar um jogo. Paraibano sempre ganha o jogo. Se não ganhar, olha. Vou jogar umas partilhas com o Paraibano. Com a Miral, vou ajeitar pra nós. Ele vai começar a jogar mais com os caras. Vocês vão ver. Segure o conteúdo. Só que é mais de manhã, né? Cai, a Miral e esses caras aí de manhã. Aí o que que nem faz? Faz que nem na última. Estica o pé pra cima, o bração. Se mata aqui, ó. Eita porra, não tem como mudar de arma depois que joga. Faz só aqui, ó. Se mata. E fica assistindo o Kai jogando. E o Amiral. Aí eles ganham pra nós e ganham a vitória. Ó, o Boca eu queria chamar, mas o Boca tava com um monte de cara jogando lá. Meu Deus do céu, o Boca, rapaz. Não dá ver que você entra lá e é 50 peão jogando com ele. O bicho é foda. É famoso ele. Mas agora é bom. Agora é bom jogar com os outros mesmo. Esse jogo aqui agora, tá mais pra jogar pros outros mesmo. Com os outros. Se eu jogar sozinho, você tá louco. Bora lá, que eu vou fazer os contratinhos aqui, ó. Facinho, dá até pra ganhar, mas tem que ir mais de boa, né? Chegadinho. E tem que parar essa perda de pacote aí, ó. Que cês tá vendo? A porta abre sozinha. O dinheiro eu pego, saio andando depois que abre. A porta abriu, ó. Ó lá, abriu só agora. Olha esse vidro aqui, ó. Alguém sabe explicar isso aqui? Meu Deus do céu. Como é que o cara vai ganhar com isso aqui? Fala pra mim. Tem como? Tem como não. Olha. Você não quis? Ah, eu não vi o João. Nossa, verdade. Você mandou mensagem lá, eu não vi, caralho. Ô, depois... Nossa, depois eu respondo o celular. Gaste aproximando. Vários fortes confirmados. Os locais estão no seu mapa tático. Resta abrir um cofre. Siga em frente. Olha, gente. Deixa eu mandar aqui, ó. Tá bem que tem isso agora. Mais alguém... Com... Perda de pacotes. Bante inimigo na área. Vamos ver se alguém responde. Eu, olha lá, ó. O cara falou que ele tá comprando o pacote, ó. Chama o Mi... Miurisquei. Miurisquei. Ô, vai ter um doozinho do Fabiano e o Boca de Veia. Os dois jogando... Os dois jogando junto. Eu quero ver isso aí. Só que os caras vão jogar de manhã. Eu vou estar fazendo ao vivo. Vou falar pro Boca. Ô, Boca. Tem como você mudar esse horário aí pra tarde, não? Pra eu assistir isso aí? Contrato marcado. Ô, ô, ô. Irmão. Me ferrei agora. Tá, e a concussão que mostrou que pegou nele? Que que é isso? Eu não vou ficar jogando com uma perda de pacote dessa aí, não, meu irmão. Eu fico aqui até amanhã agora puxando partida. Mas não fico nisso aqui. Verdade mesmo. Não fico. Vamos puxar de novo. Não vou jogar lagado desse jeito. Eu não sei porque que eu insisti. A hora que puxar de novo, se tiver lagado, eu saio fora, pô. Vou ficar jogando desse jeito aí, não. Assistindo em Next, mas prefiro Mura Next. Nini ganhou agora uma partida. Ganhou o quê? Sozinho? Ele falou hoje, no vivo dele, que é coisa de louco jogar sozinho. Você escutou ele falando? Coisa de louco jogar solo nesse jogo. Ele mesmo falando... Não foi bem com essas palavras, né? Foi insinuando isso. Me mostra o operador verdade. Tá aqui, ó. É esse aqui. Você bota lá no... No personalizar lá. Olha aqui, ó. O mais brabo de todos. É o gordão verde, né? Só que aí tem os dois tipos de gordão verde. Três, ó. Esse aí é o gordão verde da Zarabia. Tá vendo? Aí, ó. Top, hein? Top. Não tem mais da hora aí pra momento, né, não? Tá. Foi 24 pra pegar uma partida. Ô, louco. Ó, Davidson. Ó, é lá, hein. Você fica esperto com a plataforma. Parei de falar isso aí, pô. Tô achando que eu tô sendo castigado que nem ficou falando isso. Não pode falar isso. Eu sabia que não podia, idiota. Tem que tomar cuidado, cara. Nossa, não sei por que que eu vou me enfiar em palavras. Mas que eu não posso falar aqui. Sortei murro, é só após a venda de todos os números? É isso aí, ô, Leonardo. Só depois de vender tudo, entrou. Tá indo rápido, né? Consideravelmente. Lembrando que não tem nem um mês ela, tá? 350 números. Já foi 200 e... 230, né? Falta 120 aí. Não, foi mais, pô. É isso aí, rapaz. Vai lá, compra lá dois, três números, um número, cinco números, dez números lá. Já compra lá, ajuda. Vendei logo essa rifa do Xbox Series S aí. Lacradinho, meu negócio sagrado aí, ó. O videogame novo, pô. Tô chamando você pra comprar uma chance de ganhar um videogame novo, pô. Lacrado. Tá na foto lá, ó. Pra você ver. É original, caralho. Já falei, mano. Ei! Ô, Anderson, é original, pô. Paraguai, não é uma zoeira. É original, pô. Videogame. Comprei na Kabum. Nota fiscal, acho que é de e-mail. Eletrônico, aí. Mas nem manda, nem manda. Manda a nota fiscal aí, se eu achar ali. Não, tá no e-mail, é só procurar. Boa noite aí, Francesco. Ó o franciscano aí. Como é que já tá, meu gancho sagrado? Só alegria. Ó, 5% do pacote, é minha internet. Não tem como um negócio desse. É minha internet. Não tem como um negócio desse. Acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Neto e bomba, não. Essa neta aqui tá bomba mesmo. Falar pra você, viu? Que neto e ruim, meu irmão. Ô, essa internet tá me dando trabalho nesses últimos dias. Nesses três últimos dias. Tá dando um trabalho, meu irmão. Tenebroso. Dá vontade de mandar o link da nossa albina pros caras. Falaram, assistem lá um pouquinho pra vocês verem isso aqui. Assistem lá um pouquinho. Só que... Vai falar, meu Deus, cara. O cara é louco essa proposta, hein? Vamos que ele dá na internet. O que é que tem? Ninguém quis comprar mais. Ó, verdade. Juntex comprou 30 números lá. Tá doido. Juntex, olha aí. A chance do homem tá de absurdos por cento. Comprar mais aí, rapaz. Pra ajudar nós. Porque eu não tô te chamando pra te me dar estrela, pra me dar pixel. Tô te chamando... Pra você comprar um produto. Esse aí é um produto, pô. Entendeu? Você pode tá ganhando, hein? Eu falo pra você que se eu não tivesse com perda de pacote, eu nem ia ganhar o jogo hoje. Mas como eu tô, não vai ganhar. Em meia defesa. Ó, o meninão ali, ó. Olha, meu Deus do céu. Tô tudo lagado, cara. Olha isso aqui, cara. 10 pila, ô, Márcio. 10 conto o bilhetinho. Você acha? Pô, era uma mixaria, né? Vai comprar pra dar aquela first aí, ó. Só clicar nesse link aí. Dá pra jogar não, pô. Isso tá louco. Os caras já cataram os contratos, pô. Tão louco. Ó, aqui era uma janela, então para. Começou a bater muita bala dentro do barraco. Primeiro que fechar. Tem que ser dois conto. Ah, Márcio. Você vai a merda, hein? Eu acho que você falou isso aí uma vez já aqui, né? Você tá tirando, você tá. Você quer um videogame de graça? Eu dou ele ali pra você, então. Não quer mais nada, né? Chefe forgada, vai lá. 10 conto é muito pra ele. Aí ele vai lá na... Na sorveteria. Você compra um sorvete agora com 10 conto. Nem isso você compra mais, na verdade. Dependendo da sorveteria. Foi um copo decente mesmo que você falar. Não, vou tomar sorvete. Não vou moiar o dente, não, viu? Mão de vaquice sua aí deve ser assim, né? Desce a mão de vaca, pô. Além de se ajudar a nós, você tá se ajudando aí, né? Beleza. Essa perda de pacota, eu tô com medo de andar, pô. 12% Vocês viram ali, eu tirei no cara, demorou pra eu matar. Vamos lá, vamos lá. Ó a marcação, clique aí. Marcou agora, ó. Clique aí. Marcou agora, ó. Contrato marcado. Tem munição aqui. Graça a caminho. Ai, ai. Fazer imagem só, fazer imagem. Atenção. As informações localizaram vários fortes. Você tá com muitas abas abertas no PC. Tô nada, miserável. É só o dissento mesmo. Porque essa internet tá... Eu ia falar pra você, tá complicado mesmo. Se der em conta, você compra uma... Ei, mas que conversa é essa, hein, ô Alain? Mas tá nessa vida ainda, gente. Você não cansa de ser nóia? Você apanha da polícia todo dia, né, Alain? É foda, né, cara? Acaba apanhando a polícia e continuando sua vida. Ó, tem um bocó ali, ó. O miserável não escora aqui, ó. Ele quer escorar no banco. Aí ele fala o quê? Ficou indo na pedra. Ó, o cara tá ali pra cima. Ele saiu aqui nesse canto. Se trombar ele aqui e não aberto, ferrou. Tô tudo lagado. Por que não faz livro no Wilt também? Ah, sei lá, né, meu negócio sagrado. É uma boa também, viu? Não é ruim, não. Mas sei lá. Como é que tá os caras no ao vivo do moramento? Agora que tem fofo para os consoles, faz o ao vivo com os bocos e rifa o PC. O PC me usou, velho. Os caras querem mesmo. Os caras é furgado, ó, pô. Aí já vem uns bocó aqui nesse aí, ó, Marcio. Ih, meu reme de pé. Ah, tinha que ser dois real a rifa do computador gamer. Mostrar pro seu dois real aqui, vagabundo. Pô, fala em vagabundo, tem que ativar o chat de proximidade aqui, hein? Pra não tirar uma ideia. Ativada. Eu tô com 15, tem momentos de perda de pacote, rapazado. Então hoje eu tô aqui pra ratazanar, entendo? Não posso ficar tentando, não. Quanto menos eu matar, melhor. Cê, entendo? Eu tô com vontade lá pra fazer o contrato, mas a chance de morrer é grande. Entendo? Você aumenta as probabilidades pra fazer o quê? Não tem que ir, senão não vai ficar parado. Se não são montanhas, tem que hora. Parece que é das cabras da... Eu não lembro o nome, cara. Eu tento falar direto, mas eu não lembro o nome. Aqueles cabras que andam ali de lado, lá. Tem um lugar específico, tem elas. Ué, isso aqui parece um estádio lá de Verdansk, só que uma versão da... Depois da guerra, aí. Nossa, isso aqui tá com cheiro de Camperage, de Sniper, ó. Ó. Vante inimigo no ar. Já mandaram um Vante, ó. Ah lá, o meninão lá. Falei pra você. Ataque é dó. Alvo matar, solicitando o ataque. Entendido. Fênix 2-3 se aproximando. Ataque é caminho. Olha lá. Pegou o homem, rapaz. E aí, cavaleiro? Opa, que ali? Onde que você tá? Sua alegria? Sua alegria. Se eu tá na onde? Nova zona segura localizada. Você é o Sniper aí? Não é, não é. Bom dia, Marlon. Bom dia, Marlon. É nóis, bom dia, sagrado. Se bem-vindo aí, bode e venho. Que conversa esse aí? Estilo para-choque. Ih, que conversa esse aí, tio? Meu Deus do céu, hein? Tá nessa onda ainda. E esse bicho é sem vergonha, rapaz. O que esse bagulho faz? Dedos. Dedos. Eu não lembro, pô. Tem muito jogador isso aqui. Ele danifica os aparelhos. Tipo, mina, coisa assim. Acho que é isso, né? E aí, como é que você tá, Guarulhos? Você tá me ouvindo aí? Vai embora já. Vai responder os parça mesmo? Achei que não era amigo. Eu tô com muita perda de pacote. Não dá pra atravessar. Não dá pra... Tipo assim, a minha chance de morrer é gigantesca, entendeu? Agora aqui não teve a ver com perda de pacote, né? Mas teve a ver com ratarias. Cara, é incrível, né? Você é menos esperto que uma rivalha. Você é louco. Eu faço as regras. Mate pra escapar. Morra e você nunca mais vai sair. Ai, caralho. Cara, olha o meu azar. O cara correndo atrás dele, cara. Ele veio bater em mim, cara. Meu irmão, o cara atrás dele lá. Ele veio até ali. Catou deitado no chão, cara. Puta que pariu. Que azar da porra, cara. Meu Deus do céu, meu irmão. Vocês viram isso aí? Caralho. Não, esse chato é da hora, pô. Esse chato é legal. O cara ali, aquele outro picou o pé. Ele ficou com medo. Por que que aconteceu? Eu cheguei, troquei ideia com ele, né? Falei, onde você tá? Daí ele não quis falar. Aí eu peguei e matei o outro cara. Eu falei, é você aquele ali? Aí ele viu que eu matei e ele ficou em choque. Você entendeu? Aí ele falou, pô, o cara, você é louco. Pegou as traias dele, picou o pé e foi embora. Só que... Morri na loja, né? E depois, agora ali, um cara correndo atrás do outro, ele vem e me mata deitado ali. Olha, cara, indignável. O cara atrás dele, ele vem e mata eu ainda. Não tem nada a ver. É muito azar, cara. Qual foi o bom que barato você indica? O Claude Stinger, da HyperX, o Jonathan. Você entrou? Ah, se já perde direto, Thiago. Sem ping desse jeito. Imagina com esse ping aí, pô. Com esse ping aí, então. Eu tô com perda de pacote. Ping não é problema. Perda de pacote. Perda de pacote é a pior desgraça que tem, cara. Você viu aquele cara que eu matei lá? Eu tirei um monte nele e ele foi morrer só depois. Só aqui, ó. Parei. O boneco morreu. Ah, foi pra acabar mesmo. Eu falei, não, não, não. Então só vamos lá, né? Vamos lá. Deixa rodar as cenas. Rodar as cenas. Desafio do Scudibazuka. Não, que jeito, pô. Esquece isso aí. Não dá nem pra catar o meu loadout. Eu tô só esperando, cara. Eles mexerem nisso aí. Isso aí não pode, meu irmão. Eu fico jogando, eu não cato um loadout. O dia inteiro jogando, eu não cato um loadout, cara. Todo mundo tá assim. Ninguém cata mais loadout. Você não vê mais cara com um loadout na mão. Quando tá, é porque ele comprou na loja. Tá complicado, pô. Os caras tem que colocar pra cair mais cedo isso aí, pô. 3 mil. Não, esse fone que eu falei é o HyperX Cloud Stinger. E esse aí? E aí, Binho, como é que você tá? Bão? Mas então. Esse Cloud Stinger é 240, por aí. 250 pila. É bom, eu usei ele durante um bom tempo. O headset é bom. Cadê o Bokri velho? Ele tá jogando, pô. O Bokri tá jogando com o Zinho. O porteiro é esse. O Bokri faz família, não vamos. Nossa, isso aí. Olha. Tudo lagado. Pode família. Só no telhado tá operando. Eita! O... Puxa o Tex. Dá uma boa, Domingo. Onde que tá os caras não ao vivo do Muramete? Não, certo é... Espera aí. O que é o Bokri? 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 Nossa, vamos me aperder o pacote. É desanimador, cara. Nossa, que super cábal, cara. Tudo travado, olha. Internet do caralho também, viu? Caramba, pô. Começou a dar trová esses dias aí. Não para mais agora, cara. Não era assim. Nunca tive trabalho com isso. Começou a dar trová agora. Agora não para mais. Todo dia, cara. Você perdeu no final, Thiago? Não é no final, não é no começo. Vou usar uma graça. Nossa, meu Deus do céu. Olha ali a trancada ainda. Tem que vir para cá. A inflação acabou com o dinheiro do Loldas. Não, acabou com o Loldas. Só se for. Não, acabou com o Loldas. Não, acabou com o Loldas. Meu Deus do céu Vamos tentar chegar quietinho aqui Vamos ver se vai dar certo a rataria Ele tá distraído lá Ele acha que eu vou Apontar lá na porta de novo Mas tô só aqui Ó o Tony Matei o Tony, cara Eu sou o cara Mas esse Tony tá meio esquisito Meu irmão Tony meio diferente Matei o Tony Lógico que as habilidades são incomparáveis É, eu sou melhor Já tá ativo, tá, tá ativo só que... Nossa, verdade, nem cheguei a perguntar nada Tá ativo, só que... Eu tenho que apertar pro cara saber que eu tô falando Não tem como ele saber Meu tá pra apertar pra falar, não deixa aberto Tem cara que deixa aberto Aí mostra, aí o cara fica sabendo que você tá lá É o que mais tá acontecendo ultimamente Olha, tudo lagado, gente Olha Olha Tô com os planos de fazer uma grana e comprar um meu escudo eu queria comprar o escudo queria comprar meu escudo para ficar dentro dos barracas entram ratajanando mas não vai ter jeito porque eu tinha que ter equipado ele lá coloca a placa aí mas vai começar em pega uma caçada para nós vamos para ver se desenvolve alguma coisa aí você é da época da MSN sim cheguei a ter um cheguei a ter um Jonathan só que eu não tinha o celular para usar e o celular de botão o celularzinho de botãozinho de um tecladinho da hora era da hora teclado aquele celular e é bom esse fone Giovanni esse aqui é só que no jogo não presta esse jogo aqui é foda mas sim você não escuta entendeu mas sim você não escuta entendeu ele já sabe que eu tô aqui meu irmão eu peguei eu peguei que eu tô aqui tu 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 Boa, ala Guair. Ai, que idiotice, cara. Alaguar. Carte movimento. Salve, ô Charlize. Bem-vindo aí, viu, gatão. Boa noite aí pro Marcos também, ó. Pro Wagner. Quantas vitórias hoje, rei do gado? Sai daí, miserável. É o seguinte. Não sou teu rei? Não sou o merdaí. Vai então, Wagner. Nada, nada. Nenhuma. Você acredita? Tô com perda de pacote agora. Você tá ligado, né? É aí que não ganha mesmo. Perda de pacote é a pior desgraça que tem. É verdade mesmo pra jogar. Meu Deus do céu, horrível. Nossa, ele pegou o carro lá, ó. Ou não? Acho que sim. Olha ele lá. É difícil você catar alguma caçada pra dar um esquenta, não é coisa. A hora que você acha que vai dar um esquenta, dá um esfria. Vem cá. Tá moscando aí. Alô, Raqqa! Alô! Ha, 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 ha. Cloud Alpha fone que eu quero comprar. 350. 7.1. Oh! Esquece esse negócio de 7.1, Giovanni. Esse fone aqui é um headset de 1500 conto. Tem o 7.1, eu coloco e não me adaptei. É um som poluído, você entendeu? Ele te dá noção das coisas, mas é meio embaçado. É um som que não é muito nitro, igual o estéreo mesmo normal, entendeu? O Nino falou também já várias aí que ele prefere o estéreo, né? Cara, o cara é o cara. Mas é lógico que aí tem a sua opinião, né? Só que não vai por mim, pô. O 7.1 é embaçado. Ainda mais se for de um fonezinho meia boca, né? De 350 conto, não vai ser coisa boa. Se esse aqui já não presta, já, imaginou? Ah, para com isso aí, pô. Uso o estéreozinho normal mesmo que você vai ver. É muito melhor. Se for um fone de qualidade, o HyperX é uma qualidade do caramba. Eu falei agora de pouco, o Stinger lá. Eu tinha ele, 250 conto. Vocês compram aí, ó. Acho que dá esse preço. Acho que esse jogo tem mais camper que o anterior. Ô, Moreira, você tá na brincadeira, né? Esse jogo é o camper, né? O nome dele é o Camper 2.0, você ouviu falar? Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. War Camper 2.0. Verdade, vai ser o título da... Olha lá, tá vendo? Os bicho é rato, pô. Você não sabe da onde veio, ó. Você morre. Aqui, ó, Moreira, para você ter noção, você morre. Sem ter direito de quem foi o carasco, André. Você morre sem o direito de saber quem foi o carasco. É assim que funciona. Sem ver a cara dele. A cara do meninão. Só vai ver depois. O Camper 3S11 daбылю. O Инfangamento. O Internamento chegando. Ó, louco! Ô, Diego. Tamo junto, gatão. Mas tu tá ligado, né? Esse jogo aqui Você tá certo em jogar em câmera lenta De verdade mesmo Eu tô jogando em câmera lenta também Tô jogando de boa, dou uma parada Se não quiser durar é assim, entendeu Durou bem até agora Matando só três Porque não é camperu Eu tô louco pra ir na caixa, mas tô com medo O caixa é foda A liquidação acabou Ajustando os preços Meio da sínia, quer dizer que nem pra morrer Chegar lá Acabar mamando Como é que tá os caras no ao vivo do morramento? Onde foi que caiu a caixa? Foram anos para os criadores desenvolverem uma gelatina fina exclusivamente para os pais de família Verdade, né? Tem razão Pô, cadê a caixa? Me ferrei Uma eternidade pra cair Quando eu caio eu fico de fora Fico louco isso Indo pra lá Ver se consigo pegar aquela Olha, eu já tô quase metendo de peito ali, ó E dane-se Eu acho que eu já vou fazer isso mesmo Não, né? Não pega essa caixa hoje Vai falar Terceira safe Quanto tempo faz que a gente tá jogando? Meu irmão Você tá louco Quanto tempo faz que a gente tá jogando aqui já? A caixa cai agora Assim, entendeu? Ó, parar com isso aí Ó, botar pra cair que nem a outra Da primeira pra segunda Pronto Ó, tô mandando ataque Tem cara aqui, ó Gás em curso Marcando nova zona segura Tá achando que vai ter misericórdia aí, rapaz Tá achando Vou nem catar essa caixa, mas Tá suspeito demais aí Ó lá, ó lá, ó lá Caiu um cara ali na esquerda Ó, meu irmão Vou trocar ideia com ele Ei, você tá me ouvindo aí, ó Da casinha? Tá me ouvindo aí, miserável? Vida boa, hein? Gostoso aí na casa aí? Oi? Gostoso aí na casa aí? Tá bom demais, velho Tá bom demais Tá com a janela aberta Pra não ficar abafado A caixa Acabei de pegar ela Quero ver se a gente vai me tirar dela Acabei de matar um cara ali na caixa Sorte que você pegou antes que você veio Os inimigos mobilizaram um drone e bomba Drone e bomba? Ah, caralho Ah, caralho Ah, errou Errou Ah, caralho Bolacha É outro cara Essa aí, ó Faltou blindagem Eu mandei um erro pra ele Deve ter ficado chateado Gastou o drone e bomba Deu cão de erro É ruim Esse drone e bomba É outra porcaria, né, cara? Isso aí é um bagulho que Tá horrível, cara Esse bagulho aí O cara chega no C Estouro de longe De mata Dei sorte que era um bocô, né? Não Percebou depois de um minuto Nossa Sim, ô Jonathan Mas sempre foi assim Na outra Outro dia Eu perguntei pros caras Se era drone e bomba Falei Foi drone e bomba? Foi a mesma coisa Só que aí Aí não deu tempo, né? Já tava em cima Eu não percebo Eu escuto o drone Cadê o problema? Ah, só Eu tô até com medo De voltar ali, cara Falei Vocês lembram? Ontem, ó Acho que foi Eu falando pra vocês Que parece que tudo A ver e fecha aqui Olha lá O que é isso aqui? Cara, esse jogo Tem duas formas De fechar o circo, ó É só aqui Não tem outro lugar É só ali mesmo Uma forma só Olha, ó Os caras se matando Deixa eu ver se ele vai pular Se ele vai pegar o kit Vai pular Deixar o load As panóis do cara Nem pega Atiraram nele Ele pulou, ó Chegou mais cara Caralho Agora ferrou Pra mim Agora eu me ferrei Até umas horas Cara, ó esse cara Com esse microfone aberto Não dá não Continuem Ah, caralho Como é que eu não Feio nada Já tava zoado Já Caramba Teve jeito mesmo Nem na rataria Essa perda de pacote Tá foda hoje Desanimador Olha lá Desanimador Tá no vermelho Tá no mapa Joguei um terceiro? Eu joguei Wallace, não curti não Se jogar aqui não combina com terceiro pessoa Do meu ponto de vista Joga DMZ Sai gozadão Deixa eu deixar aqui no jeito O que eu ia fazer? Qual era o meu plano de jogo? Eu ia catar como eu estou na ratazana E eu vou fazer um jogo assim na ratazana de novo De novo De nojo, que dá nojo também E o que eu vou fazer? Eu vou deixar um kitzinho do jeito aqui Peraí que eu tenho que Não, caralho, não pode Tem que pôr bazuca, pô Eu preciso colocar bazuca em primário Porque senão eu não consigo pegar na loja depois Como é que nem faz agora? Nossa, nem pra isso serve mesmo Tem que pegar a caixa Não tem jeito Mas então, meu plano era catar pelo menos essas duas coisas O escudo a bazuca Pra eu ficar quietinho dentro das casas, pô Do jeito que eu tava fazendo, entendeu? Só pra ficar campeonando mesmo E seguir do jeito que eu fiz Você pode ver que nem matou o 4 E chegou no final do jogo O bagulho é esse Tem saída Ah, mas o Mayara Mayara Souza No caso foi homem Sei lá O marido, não sei É o seguinte Tá, matou eu Porque eu tava tudo zoado ali Você é um miserável Você é Nas duas vezes Uma eu tava zoado também Colocando blindagem E na outra Essa outra Eu tava com uma pistola na mão Porque eu cheguei tudo ferrado Aí como é que nem faz? Tudo cagado Aí é complicado Uma pistola na mão Não que tire teu mérito Você já iria me matar Pro momento Tudo pra mim piorou Ah, Bazuca Então E o Bazuca É porque o outro é o Cristiano Bazuca Você é o Chu Tá ligado Mas tudo a ver o golpão Mas o Chu Você tá ligado Você que é casualzão De boa Você achou Não imagina Cara Esses caras aí Que Queriam ensabuar E trahardar Ai, ai Ô, gente Hoje Nós estamos com uma perda De pacote lascada Aí Se a chance já era mínima Você já tá ligado Que é Imagina agora Que essa perda Vamos lá Vamos ratazanar Porque ele tá gostosinho Tá da hora Chega Eu vou tentar Eu tô querendo achar um Mas é difícil Tentar cair ali Mas não sei não Tá com uma cara de peão Ali Vai ter peão ali Acho que começo de jogo Aqui Vai ter Sem dúvidas Deixa eu ver Inimigo descendo na A.O Guarda em cara Nossa Olha o plano de cara Nossa Se eu cair em cima Daquele prédio Já dá pra matar Os caras dentro do trem Já Pegar umas armas Fogo liberado Em todos os alvos Ai meu deus Nossa Tudo lagaro Cara Isso aqui é sub Não vai dar certo Isso aqui não Olha que lagadeira Gente Uns E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Nossa, tá muito lagado, cara. Muito lagado. Horrível, gente. Nossa, de verdade mesmo. Não dá pra jogar, cara. Tô só, né... Fazendo aí e tal, né? Tamo indo, mas... Como o cara já não é muito bom, vocês estão ligados? Aí, agora desse jeito, imagina. Ah, mas na mão de qualquer um também. Isso aqui é foda jogar assim, cara. É um bagulho indignável. Não é culpa da internet, não é culpa do... Do jogo, não. Vai apagar pra ver? Filho da puta. Alarra... Olha o corpo dele caindo ali, ó. Só vai. Contrato marcado. Amizade, senta o dedo na cortina aí, meus caras sagrados. Deixa eu ver como é que tá o esquema aqui. Aí, tamo aí, ó. Seis cortininhas só pra duzentão. Então, senta o dedo aí. Manda o dedo no compartilhamento. Manda exclamação, notifaz. Ajuda a nós aí, meu garoto sagrado. Deixa eu fazer esses bagulho, não. O bagulho tá feio pra nós. Pelo menos você dá uma força, pô. Você fala. E se puder comprar o númerozinho da rifa do X-Box Série S aí, novinho, lacrado, ó. Dez pilhinho o bilhete, meu garoto sagrado. Dez pilhinho você já compra o número aí, ó. E tá ajudando o nó e também já concorrendo ao esquema aí, ó. Só clicar no link aí, lá e reservar o número. Se o nome do teu pixel for diferente do que você... Do nome que você colocou lá, daí você... Manda comprovante. Ai, meu Deus do céu, cara. Que que é isso, cara? Nossa. Olha, olha. Ai, meu Deus. Eu atiro no cara e não faz nada, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Soldados, eu ofereço uma vida por outra vida. Matem os seus adversários que eu levo vocês de volta para o combate. A corra nunca vai sair do bolaca. Nossa, eu tenho medo do meu parceiro morrer, cara. Matem-se, não andam no aviso de plantão impedear. Nada! Você tá com sorte. Vamos mandar de volta para a linha de frente. Não se anima demais. Outros superam piores. Boa, mano, eu dei o derrame da bala. Ah, também não sei, viu? Parece que eu errei um pouquinho ali mesmo. Mas por que será, né, cara? No outro lado, minha mira tava o cão, pô. Nesse aqui, parece que a sensibilidade do Batsy lá, pô. Esquisito mesmo. Não achei minha sensibilidade ainda, eu acho. Não achei minha sensibilidade ainda, eu acho. Esse jogo tá uma desgraça, eu desanimei. Ah, Bruno, até onde eu sei não, não tem não, viu, meu gato sagrado? Só no teu headset aí, teu fone aí, que dá pra você ajeitar o máximo que dá aí, mano. Ainda cai pra ajudar. Vai bem. Ele não quer fechar. Ele não quer fechar, meu irmão. Nem com o gerenciador de tarefa. Isso aí parece um vírus, cara. Um vírus faz isso aí. Você força, interrupção e não para de executar. Cara. Ah, meu Deus do céu. O jogo parece que vai queimar o computador, isso sim. Esse jeito aí, cheio de problema, cara. Você tá louco. Fecha o Farman. Que merda é esse aí, pô? Já não gostei do nome, Rogério. Que bosta é esse aí? Tá doido? Deixa eu ver isso aqui. Que que é isso aí, Farman? Os caras tão mandando aí, ó. Os caras tão mandando aí. Comprando o numerozinho do X-Box pra dar aquela força pra nós. Compra aí, meus caras sagrados. Senta o dedo mesmo, pô. Você é vergonha? Ah, Lucas. Falo pra você, né? Ninguém, né? Desse jeito aí. Meu Deus, não ajuda, pô. Esse bagulho tudo bugado aí, ó. É foda. Vixe que sabe, que não sabe. Ah, sai daí, Murilo. Nossa, eu não fui comprar o açúcar hoje de novo. Você é espórico, cara. Vamos ver se a Latifa vai. Vai, bosta. Não vai, não. As horas dessa ainda. Vou botar pra procurar a partida aqui. Vamos ver. Obrigado. Tutorial de como revolver o primeiro passo da meia dúzia de chutes no PC. Opa, olha o pernilongo aqui. Olha o outro aqui também. Rapaz, eles resolvem atacar tudo na mesma hora. É isso que eu fico louco. Eles falam, vamos dar um rolê. Pá, sai. Só cartão de giro. Nossa, ele pousou no vidro do PC. Vai sujar, foda-se. Olha esse sangue. Você acha que é de quem essa merda aqui? Filha de uma égua. Filha de uma coisa. Obrigado. Obrigado. Eu vou catar lodas a hora que eu quisesse e ia pegar o jeito rapidinho, não sei o que é lá. Agora é um problema atrás do outro. Tá horrível de jogar, pô. Verdade mesmo. Só ali, não dá pro cara jogar, não ser ratazanando, escondido. Use esse momento pra praticar. Teremos mobilizados em breve. Nossa, eu tenho pernilonga, ele tá tudo em sangue, rapaz. Filha do nego. Filha do nego, ó, ó a pernilonga. O segundo tiro, eu matei ele. Ele foi morrer só depois. Ó a bazuca, vamos ver se a bazuca tá da hora mesmo. Nossa, pegou certinho, cara. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Nossa, eu tô louco pra usar ela, fazer um joguinho da hora pra nós dar uma risada, mas... O jogo não colabora, não consigo catar minhas armas. Dinheiro tá escasso. Lodas, cadê, pô. Se prepara por o sol, por cinco segundos. Certo, royal. Certo, dado marcado. e aí e aí a sua posição e aí 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 o meu irmão. Mas eu tô muito lagado, cara. Meu boneco, o jeito de andar tá lagado, cara. Tá tudo lagado, cara. Tá dando certo isso aqui. Eu perco pra mudar de arma. Fica flicando. Tá zoado demais, cara. Tá pinando. Tá pinando demais. Tá difícil, cara. Não sei porquê. Não pina tanto assim, não. Aqui eu não tô rodando. Ó o cara lá. Vai ir só pra ver o que que é a rua. Arrumar problema. Arrumar problema. Como é que tá os caras no ao vivo do Mohamed? Salve-me, Mohamed. Vi o vídeo que te marquei e o Multiplay e pagamos um absurdo e não tem condições de jogar. Ah, nem me fala, meu gão sagrado. Eu não vi o vídeo. Eu vou olhar lá. Mais. E o Multiplay e pagamos um absurdo e não tem condição de jogar. Mas por que que você fala que não tem condição, ô genin? Tá com problema, hein? Acontecendo o que lá? Por que que deu a foto ali, po? Vários fóruns confirmados. Os locais estão no seu mapa tático. Cadê o cara, meu irmão? Cadê o cara, meu irmão? Achei. O cara tem que ser bom, dez vezes. Controlar o recuo. Tá meio zoadinho também o recuo, né, pô? É, é, jeitão, hein? Queria voltar ao Airzone 1. Ah, tá. Ô, Rogel, é o seguinte, sobrou o Airzone 1, meu negócio sagrado. Falar bem a verdade pra você. Esse jogo aqui... É que, assim, você como um cara que é só se divertir, tá certo, meu negócio sagrado. Se você se diverte mais lá, você tem direito de jogar mesmo e dever, né, pô? Se você quer se divertir. Mas eu acho assim, né, ele lançou esse jogo. Aquela já era. Isso aqui é continuidade. Se isso aqui não prestar, meu irmão, pode dar baixa na carreira de Warzone. Já era, né, Warzone já era. Se isso aqui não prestar. Voltar pra um jogo morto, sem atualização, não compensa, pô. Entendeu? Um jogo que já não tem competitivo. Nem é um jogo... Nem é um jogo, tipo assim, vivo mesmo, né? Nunca foi um jogo de competitivo, vivo mesmo. Só no comecinho lá que o Nino, o Sensei, os caras de boiava aí que estavam ganhando campeonato, tá legal. Só que com os campeonatos, gambiarra do carai, né? Acaba caindo conexão e a sala... Uma gambiarra do caramba, mas então... Aí... Agora então, imagina, abandonado daquele jeito, né? O jogo vai ser... O jogo... Abandonado. Então eu é aquilo, pô. Eu vou jogar isso aqui. Vamos ver até onde vai. Parecia uma máquina de... De lavar... Peraí, que eu estareci. Nesse final de semana, eu fui atirar. Parecia uma máquina de lavar centrifugando. Por que você falou, Maison? Foi atirar de arma de verdade? Ah, você fala aí? Ficou... Chacoaendo? Só a varita, a capra titela, você fala... É, tô ligado como é que é, meu. Ah, tem medo dele no jogo. Ah, tá. Ah, tá. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Vai jogar solo amanhã cedo? Não, amanhã eu vou jogar com o Paraibana e com o BL. Só confirmar com eles hoje aí. É o plano, né? Vamos ver se vai dar certo. Acho que compraram o Vand aqui, ó. Eu vou pegar esse helicóptero aqui. Vou levar ele a arrumar lá e pronto. Vou ficar com ele. Quero cair a caixa. Vai lá buscar o kit lá pra começar a camperagem. Mais ainda, né? Você quer saber, né? Já estamos andando demais, né? Mas não aguento ficar parado. Tem que ir devagar. Eu ia pegar o helicóptero, mas acho que eu vou catar o contrato. Vou fazer dinheiro. Vou desistir. Foda esse contrato, você estoura esses cofres aí. Os caras escutam ali de 500 quilômetros. Vante inimigo no ar. Opa! Opa! Cara aqui. Opa! Opa! Tchau, tchau. 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 Oh meu Deus do céu, helicóptero ruim de pilotar, cara. Tchau, tchau. Cadê meu kit, cara? Cadê minhas armas? Voltou. Vai comprar uns mísseis. Cadê meu escudo? Caralho. Caralho. Tá com três tipos de coisa na mão. Cadê o escudo? Ele não pega aqui no segundo, ó. E o trampo agora? Puxaram a bazuca pro escudo. Se esse cara vir aqui eu vou acabar com ele. Se esse cara vir aqui eu vou acabar com ele. Cadê? Cadê a caixa de munição? Não tem caixa de munição. Me ferrei, não tem caixa de munição pra vender. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. 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 De差不多 porgeneridade vai acabar servindo. Um. 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 Vamos lá É, tá aqui em cima Gás chegando Nova zona segura localizada Precisava de uma caixa de munição Caixas de suprimentos reabastecidas Recomendamos que aproveite Como é que tá os caras no ao vivo do brunhamento? Velho barreiro, ovo Velho barreiro, opa Aqui nos chora, mas a direção é garantida É nóis, tamo junto Obrigado pelas 30 fegantes É nóis, obrigado tá fortalecendo E é nóis Inshallah Não vai dar certo isso aqui não, viu? Vante inimigo ativo Alá Alá Passa pra cá teu merda Ih os mísseis Fudeu Não tem mais loja Vou catar a arma dele Não tem mais loja Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Restam apenas 10. Você viu na oca do Indy ali? É o castelinho, né? É o castelinho, não. Olha lá, no castelinho, não pode dar as costas pro castelinho, não pode esquecer. Deixa eu pautorar. Ficar nessa baixada aqui, ó. Olha lá o meninão ali, ó. Ah, meu Deus. Ah, tá. Cara. Meu Deus do céu, cara. Olha esse gás, meu irmão. Dá tempo de você brincar com ele, cara. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que jogo cagado, cara. Eu tô apanhando, cara. Antes eu girava a bolinha do meu mouse, eu gatava a arma que eu queria na mão, eu voltava pro escudo. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, ó. Vai tomar no cu, cara. Que jogo cagado, cara. Que jogo cagado. Cara, puxei. Você viu? Eu puxei o que na mão? Eu puxei o soco. Puxei o soco. O que acontece? Vou explicar o que que tava acontecendo. Eu tava com o escudo e a bazuca no começo. Ai, você viu que eu fiquei apanhando? Eu não consegui... O boneco ficar catando a mão. Ele fica catando a mão. Você pega o escudo, ai você volta com o mesmo botão. Antes de você girar a bolinha do mouse, catava o escudo, catava a bazuca. Catava o escudo, bazuca. Escudo, bazuca. Agora você gira o botão, ele para na primária. Tipo assim, o escudo não é considerado como a secundária a mais. Entendeu? Então ali, o que que aconteceu? Mais uma vez. Ai eu fiquei confuso com esses botões. Porque realmente eles não funcionam certo, né? Eles... Tem uma opção aqui, que eu tenho que ver qual é. Perdemos por causa disso. Tá aqui a concussão dele. Fui puxar a arma na mão, puxou o soco. E aí? Nossa, me deu uma raiva agora, cara. Puta que pariu. Ô Ness, forte abraço aí, rapazado. Tem que Ness, porque já tá tarde já. Tamo junto. É nóis. Beijo na bunda e até amanhã. Valeu? Valeu aí, Guilherme. Valeu, Jonathan. Valeu, Lenon. Valeu, Luiz. Felipe. Mais, som de Marburo. Fui. Tudo de bom aí, viu? Boa noite a todos. E é nóis. Amanhã tamo de borte aí. Fui. Amanhã eu entro com o Paraibinha e o BL, acredito eu. Xucra me bezes. Xucra me bezes. E aí?